How well everybody said about the bird Bird, bird, bird The bait's a winner Well the bird, bird, bird Bird is a winner Well the bird, bird, bird Well the bird is a winner Well the bird, bird, bird É confiável. As suas ordens são de proteger o Cortex. Custe o que custar. Copiado. Algo que queira dizer antes que eu aperte o gatilho? É melhor apertar o cinto de segurança. É melhor apertar o cinto de segurança.